Nunca provoque os villagers, conheça a lenda do villager sangrento do Minecraft, nessa o player tá apenas gravando a tela e mostrando o seu mundo, foi então que ele saiu de onde ele armazena os seus itens, quando ele saiu de lá estava de noite e tinha muitos e muitos mobs ali, você tinha meio que um buraco no mundo pra jogar os mobs oxis lá embaixo pra ser mais fácil de derrotá-los, foi então que nessas de batalhar contra os mobs ele sem querer jogou um villager dentro desse buraco, foi de um tempo derrotando os mobs ele decidiu ir dormir pra passar logo essa noite, quando ele acordou ele viu que tinha uma placa na frente da cama dele escrito Por que? Depois ele decidiu derrotar ali o golem de ferro pra conseguir alguns ferros e depois disso o mal começou a acontecer, foi então que do nada apareceu outro iron golem e acabou derrubando ele no próprio buraco, ele caiu num lugar totalmente escuro e quando ele olhou pra trás ele viu aquele mesmo villager que ele tinha jogado no buraco só que ele tava um pouco diferente, tava cheio de sangue no seu corpo, porém do nada o seu jogo crashou e quando ele relogou no mapa novamente o seu mundo estava assim, cheio de lava, foi então que ele ficou olhando pra esse villager e isso foi a última coisa gravada por esse jogador